Estamos de volta hoje curtinho no programa Acesso Samba com Panela do Samba. Tem uma mistura perfeita que conta a história de Sorocaba. Segredos de Sorocaba estão aqui. Segredos de Sorocaba, como que eu diria, as pessoas têm as suas histórias, né? E elas trazem parte dela, porque o pessoal sempre tem a maneira de falar que, ó, essa história é de um amigo. Nunca é dela, né? Nunca é dela. Não, essa história é realmente pelo menos uma pontinha, com certeza. Essa Panela então é histórica. Ela já fez história. Bom, vamos saber um pouquinho mais da história de Sorocaba por meio da música, mas antes a gente vai mostrar o roteiro, dicas de o que fazer nesse final de semana. Vamos lá? Com certeza, vamos lá. Amanhã às 5h30 da tarde tem o espetáculo circense Sanduba Delivery. A peça vai ser no Sesc de Sorocaba, que fica na Rua Barão de Piratininga, 555 no Jardim Faculdade. A entrada é de graça. E também no Sesc, mais tarde, às 7h da noite, tem o show do músico Armando Fernal com Marcel Botaro e Ítalo Bernardo. A entrada também é de graça. Também neste domingo, às 6h da tarde, tem o show do grupo Samba Dourado em Salto. O grupo toca sucesso de samba e pagode para animar o fim de semana. O show vai ser na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade. A entrada é de graça. Bom, sábado, domingo, todos os dias deve ter lazer em música, em especial o samba. Eu adoro o samba. Você adora o samba? Adoro, adoro, adoro. É o meu estilo musical preferido. Impossível, né, para o Brasil? Eu adoro. Não tem como. Você começa com o pezinho, vai o corpo inteiro, daqui a pouco você está que nem um bonecão, né? Pelo menos uma jingada tem, né? Pelo menos um balacobaco vai ter. Vamos contar a história do seu local por meio da música de vocês? Mais música para a gente? Então vamos lá. Algo curioso, o que vocês têm para contar? Algo curioso. Tem um samba, fala do Portelinha. Vamos lá. O Fome Grande, nosso representante aqui da Velha Guarda, tem um samba que quando ele residiu no Rio de Janeiro, tem alguns amigos lá, ele escreveu isso em poesia, musicou e trouxe até o Panela do Samba, digamos assim, chulamente, é algo assim de um hit do Panela do Samba, de todos já conhecem. Vem cá, vamos lá. Chama-se Portelinha. Faz um samba, é algo assim. Faz um samba, é algo assim. Cabrito, frito, frito, sadinhada, era dezembro, era festa, mais um domingo feliz. O cartão de boas festas, era um samba novo de Valter Rosa, lembrava de Carlos Moreira, Zagário e Padeirinho, Zagário e Padeirinho, Ariosto, Cartola, Aventura, Monô, do Jacarezinho, Zico dos filhos do deserto, Zico dos filhos do deserto, Zico dos filhos do deserto, Zico do engenho da rainha, Zico do engenho da rainha, Zico do engenho da rainha, Zico do império serrano, Deus o tenha na serrinha. Zico do engenho da rainha, 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 Z